Olha só o que aconteceu com um ladrão hoje no CIE. Ele tentou roubar uma mulher que chegava para trabalhar e se deu mal. A mulher é lutadora de Muay Thai há alguns anos e conseguiu imobilizar o ladrão com um famoso mata-leão. Veja aí no vídeo. Testemunhas contam que ela percebeu que ele não estava armado e aí resolveu aplicar o golpe no ladrão. Depois disso, a PM foi chamada e levou o bandido. Ele já cumpria a pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária, lá mesmo no CIE. Lembrando só que é melhor não reagir porque não se sabe o que um cara desse pode fazer, ainda mais se estiver armado, né? E olha que perigo. Uma criança de 11 anos levou um tiro na boca dentro de casa por volta de meio dia em Santa Maria. De acordo com a polícia, o disparo foi acidental. O cunhado do garoto, que também um adolescente com 15 anos, estava brincando com a arma quando ela disparou. As imagens da câmera de segurança de uma casa da rua mostram o momento em que Fábio Miranda Dutra, de apenas 11 anos, sai de casa correndo em direção ao posto de saúde. Em seguida, o cunhado dele, de 15 anos, também sai correndo atrás. As manchas de sangue ficaram na entrada do posto onde o garoto de 11 anos foi atendido. O menino foi atingido com um tiro na boca dentro de casa. Ele e o namorado da irmã brincavam com uma arma de fogo. O cunhado fugiu depois que o garoto foi socorrido. Após o fato, ele desapareceu, mas a gente entrou em contato com os familiares dele e possivelmente ele deve ser apresentado. A arma usada no crime foi levada por esses dois homens que também aparecem nas imagens. A primeira versão apresentada pela namorada do menor, dono da arma e do irmão baleado, é que dois homens encapuzados teriam descido de um carro e disparado contra eles, o que foi desmentido pelas imagens. A gente viu que pelas imagens, que aquela conversa que eles apresentaram inicialmente, que foi apresentada pelos parentes, pelos próprios parentes da vítima, não condiziam com a realidade. A gente conversou com a irmã da vítima, que é a namorada do autor, e ela esclareceu que o autor, que tem 15 anos, estava manuseando uma arma dentro da casa e acidentalmente efetou um disparo que atingiu o menor. Foi só um disparo, ele transfixou a boca dele e alojou no ombro. Fábio Miranda Dutra, de 11 anos, foi levado para o hospital de base, consciente que o estado de saúde dele é estável. Que perigo, né? E olha, lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí de onde você mora, é o WhatsApp do Band Cidade, o nosso número é o 999769204. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.